Música 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 Oh, bora postar na dúvida, bora se arrumar pra lá A mão pra cá, a mão pra cá O que? O moço tá cheio de ponte Meu filho, e as a galera vão vir na casa, né? Vamos acelerar aqui, por dentro do barco Se a gente tem que se desligar, cara Eu fudei que sempre, sempre, todo No balanço da cor, em general Mas só linda com a menina, sempre os carros E o meu desmagação, é só só na brincaridade E eu tava sentado, gente Tô sorrindo pra quem quer que eu vejo Fechando a cara pra quem quer me ouvir Quero o rosto, eu quero a minha vez Eu quero esboçar, mas quero a sua vez Quero a sua morte, quero a sua sorte Mas tudo em campo e a curso do meu Ei, ei, ei! E vão pra nós olhar Eu quero a minha vez Eu quero a minha vez Vamos acelerar Vamos acelerar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.